Para estar de volta à competição, após a barragem, o que esperar deste jogo? É um jogo de campeonato, não é? Portanto, um bocadinho na lógica daquilo que temos tido. É uma equipa que há nove jogos que não perde no campeonato, portanto, vem numa boa senda de resultados. Uma boa equipa, organizada, principalmente bem organizada defensivamente, com um bloco baixo. Vai ser um jogo difícil, mas que, jogando na nossa casa e estando a começar um novo ano de civil, queremos vencer e queremos fazer um bom jogo e voltarmos a arrancar bem neste reinício de campeonato. E como é que foram estas semanas de trabalho sem intervenção de seta? Acabam por ser positivos, acima de tudo, para revermos alguns aspectos que não estavam tão bem, para melhorar também índices físicos e para agora podermos regressar à competição e tentar fazê-lo de forma coesa, forte, unidos, para tentarmos levar de vencido esta equipa do Oleros. Ficando-me, falamos da luta, foi benéfico esta paragem ao invés de continuar? É o que eu tenho que me perguntar por muito tempo. Nós acabamos por estar habituados a esta paragem longa de Natal, não é? Não sei se foi benéfico. Acabamos por dizer que agora, no início da competição, é que vamos ver se foi bom ou não a paragem. É verdade que venhamos de uma vitória e de um empate, depois de um ciclo de jogos menos positivos em termos de resultados. E aquilo que queremos é dar seguimento a este ciclo melhor que iniciámos e tentar vencer aqui em nossa casa. É isso que nos passa pela cabeça, sabendo da dificuldade que vai ser. Mas conquistar os três pontos, é isso que queremos. O Pantel também está com essa motivação de entrar com o pé direito no Jornal? Sim, claramente. Tem sido um Pantel muito coeso, unido, responsável, a trabalhar nos seus limites sempre. E é só assim é que iremos chegar mais à frente. E é importante começar o desadopter em casa? É importante começar em casa. Aqui acaba por ser o nosso habitat, não é? É aqui também que nos sentimos bem. É verdade que aqui ainda não perdemos, na nossa casa. Portanto, tem sido aqui um pouco a nossa fortaleza e queremos continuar que assim seja.